Salve galera, acabei de receber uma mensagem no mínimo doida, maluca, eu vou ter que mostrar pra vocês, eu vou entrar agora ali no estúdio, vou fazer aqui um react com vocês, vou mostrar pra vocês a loucura que eu recebo, o nível de desespero das pessoas e elas me procuram pra aconselhar, vou aconselhar, mas vamos ver que merda que vai dar, aguenta aí, aguenta aí que eu já vou mostrar pra vocês, vem comigo. Beleza galera, pra vocês que são fofoqueiros, pra vocês que gostam de uma boa história, um cenário daqueles bem contado, eis o seu canal certo, então vamos lá, eu sou Bruno Barbosa e venho trazer pra vocês as histórias mais loucas, mais insanas, surreais que vocês podem ver na vida, digamos assim no caso. Tô aqui com uma história especial, o amigo me ligou, pediu pra eu contar, pediu pra eu ajudar ele, ele autorizou que eu pudesse contar a história dele aqui, porque ele é militar, ele é de marinha, mas pediu pra eu não falar o nome dele, tinha que ser de marinha, a galera vai gostar desse vídeo aí. Pra vocês que são fofoqueiros, pra vocês que gostam de ver o circo pegar fogo, melhor canal, melhor caminho é esse aqui, o caminho da treta. Mas antes de eu compartilhar a tela com vocês e vocês acompanhar essa história surreal comigo aí, eu gostaria que vocês, se estão vendo esse vídeo no Facebook, vai lá, vou deixar o linkzinho aí na descrição, vou deixar aí em cima, no texto do vídeo, o canal nosso lá no YouTube, lá, o quicast.com, meu podcast, se inscreve lá, se tá aqui no YouTube assistindo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante a inscrição de vocês, pra que eu possa continuar a estar produzindo conteúdo. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos à história. Vou compartilhar com vocês aí, vamos lá. Tô casado há 3 anos e sou 15 anos mais velho que a minha esposa. Eu tenho 3 filhos, ela nenhum. Fiz vasectomia há 5 anos atrás. Entenderam a história aí? O sonho dela é ser mãe, porém, nunca tive a coragem de contar que não posso mais ter filhos. Ou seja, você começou o seu relacionamento com uma mentira e é uma hora da mãe. A mentira é complicada, uma hora ela vem te caçar, né? De um tempo pra cá, ela tem insistido em termos mais um filho e realmente não sei como dizer pra ela. Meu amigo, você tem que dizer a verdade, não posso ter filho, pá. Enfim, né, cara? Enfim. Enfim. Cada um sabe o que faz, né? Quando tem um problema, aí me liga, né? Me pede, me ajuda. Até que um milagre aconteceu. Milagre. Milagre, né? Cês sabem, né? Ela fez os exames e está grávida, está radiante, super feliz. Nossa vida mudou, porém, decidi fazer um espermograma e o médico afirmou que pelo exame seria impossível eu ser o pai. Cês tão entendendo mais ou menos, cara? É aquela velha história, o camarada viu um cervo na floresta, apontou o guarda-chuva e fez pô! E o cervo caiu morto. Pra quem sabe ele é um pingue a letra, né, cara? Eu não queria falar com essas palavras, mas aqui eu vou dizer, meu amigo, a probabilidade de você ser corno é muito alta, meu irmão. É muito alta. 15 anos mais velho, já não dá mais no couro. Mas vamos lá. Tô com medo de fazer o DNA, né? Fazer o DNA, pois estragaria tudo. Estragaria tudo. Enfim, o que eu faço, meu amigo? Aí me pergunto o que você faz. O que você fez, não conta, né? As merdas que você já fez, as cagadas que você fez, não conta, né? Você tá evasectomizado, a mulher não sabe, a mulher arrumou um fanchone, engravidou, pai, beleza. Então, três. Vejo três caminhos. Primeiro. Faz o DNA, descobre que o filho é seu. Você processa o laboratório, processa a clínica, o hospital, o médico e ganha um dinheiro. Dois. Faz o DNA, descobre que o filho não é seu e perde a mulher. Você me ligou dizendo que amava a mulher. Perde a mulher. Perde tudo, joga tudo pro alto, mulher safada, me traiu, tá dando pra outro. Perde a mulher. Dois. Terceiro, faz o que a maioria faz. Tico-tico. O que é o tico-tico? Assume o filho dos outros. Fazer o quê? Assume o filho. Quem pai é quem cria. Você registra a criança e cria a criança. Vai ser seu filho. Você entuba essa situação, engole seu orgulho e cria. A sua mentira é que gerou isso tudo. Agora cá pra nós, cara. Cá pra nós. Cá pra nós aqui. Tu é corno, irmão. Tua mulher está saindo com o outro. Agora você quer aceitar isso ou não? Você quer enxergar assim ou não? Depende de você. Se você é investigado, vai pegar coisa. Isso é igual merda. Quanto mais mexer, mais vai feder. Agora é contigo. O meu conselho que eu podia dar, tá dado. Se a galera que tá assistindo esse vídeo até agora aí, cara, quiser compartilhar, se quiser comentar, inclusive, me ajudar nesses comentários aí, falando o que que acham, o que elas pensam, podem comentar aqui. Se ficar legal, bacana, eu até faço outro vídeo dos comentários da galera aí. Valeu? Mas, por hora, é só isso. Beleza? Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Se tá no Facebook, clica aqui em cima aqui. Vai lá no YouTube. Se inscreve no meu canal. É muito importante. Se já está inscrito, muito obrigado. Eu tenho mais histórias e a inscrição de vocês é muito importante. Beleza? Um forte abraço. Tamo junto. E olha que tem mais, hein? Valeu? Tamo junto.